Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, aproveito para cumprimentar a Dra. Gabriela Freitas. O PSD apresentou este requerimento porque em plena fase de pandemia e após a Sra. Ministra ter anunciado por diversas vezes e repetidas vezes que no âmbito da equipe de gestão do PDR estava a ser feito um grande trabalho, nomeadamente a nível do delineamento dos fundos e da captação e dos novos investimentos e que estava a ser um grande sucesso toda a execução e somos apanhados de surpresa dentro do PSD, quando do Estado de Emergência com a substituição da equipa que estava à frente precisamente da gestão do PDR e foi com grande surpresa que nós recebemos essa notícia. Tendo em conta especificamente que ela vinha muito em contraciclo com aquilo que era o anunciado pelo Governo, que era aquilo que a Sra. Ministra nomeadamente nos ia transmitindo sobre a atuação desta equipa de gestão e portanto consideramos que, principalmente tendo em conta que estávamos numa fase de alteração do quadro financeiro pelo Rio Anual, até de negociação, achamos e de fecho de quadros onde é fundamental que se mantenham as equipes e o conhecimento daquilo que o trabalho desenvolvido performasse fazer o melhor trabalho e a eficiência dos recursos e a sua melhor gestão e portanto o PSD foi com alguma surpresa que recebeu esta notícia, como disse, e portanto achamos que é fundamental que tenhamos explicações, nomeadamente solicitando à doutora Gabriel Freitas que nos possa explicar, quer portanto esclarecimentos quanto à execução do programa, quer também quais são os motivos e o que falhou na equipa no seu entendimento, ou não, para que tenha sido afastada, de surpresa pelo menos para nós, da equipa de execução do PDR. Basicamente estes são os motivos do nosso requerimento, sendo que depois em sede da nossa audição faremos as perguntas e por agora gostávamos muito de ouvir os esclarecimentos que a doutora tiver para nos prestar.